O presidente da Assembleia Legislativa, deputado Moacir Sopelsa, do MDB, recebeu a visita do deputado de Luxemburgo, Sven Clement. O parlamentar europeu está viajando pelo Brasil para encontros com comunidades de ascendência luxemburguesa. Em Santa Catarina, estima-se haver mais de 15 mil descendentes e o Estado ganhou o consulado honorário do Grão-Ducado em 2019, instalado em Palhoça, na Grande Florianópolis. Durante a visita ao parlamento catarinense, Sven Clement também foi recebido pelos deputados Coronel Monselim, do Republicanos, e Ada de Luca, do MDB. O luxemburguês fez um convite aos parlamentares catarinenses para visitarem seu país e defender o estreitamento de laços culturais e políticos. Santa Catarina é o Estado onde tem maiores representantes da cultura luxemburguesa, então é natural que ele queira vir aqui e conhecer o chefe do Legislativo aqui, do Estado, onde eles têm uma maior representatividade fora da Europa.